É triste demais É triste o motivo que me deixa triste e muito infeliz Eu te amo tanto e você, no entanto, não gosta de mim Eu te amo tanto e você, no entanto, não gosta de mim Eu amo você, mas você não me quer bem Tem um mal comigo que eu não consigo gostar de outro alguém Por mais que eu queira, é muito difícil te esquecer Até mesmo dormindo, falo seu nome e chamo você Até mesmo dormindo, falo seu nome e chamo você Só não compreendo porque uma pessoa ama tanto alguém Te amo mais que tudo, se não for você, não quero ninguém E quando eu te vejo, eu vivo de desejo, meu corpo arrepia Quem espera alcança, tem esperança que me ame um dia Quem espera alcança, tem esperança que me ame um dia Eu amo você, mas você não me quer bem Tem um mal comigo que eu não consigo gostar de outro alguém Por mais que eu queira, é muito difícil te esquecer Até mesmo dormindo, falo seu nome e chamo você Até mesmo dormindo, falo seu nome e chamo você Até mesmo dormindo, falo seu nome e chamo você Até mesmo! Amém